A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sueli... Não te quero mais aqui não. Te dou um dia para sair daqui. Assim dá tempo de me pedir perdão. Mas não vou te perdoar. Eu estou vendendo rifa. Tem gente que rifa até bode. Eu não vou pedir perdão não. Pede sim que eu não sou palhaça. Não consigo mais andar nessa cidade que todo mundo aponta o dedo. Seu Eurico quase me pediu para sair daqui. Sabia disso? Tu é louca, é? Responde, Sueli. Acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Desculpe, irmãzinha. Desculpe, irmãzinha. O meu bem? O meu bem? É bem? Obrigado. Obrigado.